Gente, começando um vlog da viagem aqui, né? O ônibus tá lá atrás, ó. Vim cá pra iniciar o vídeo, ter esse vídeo que vai ser da viagem, né? E é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês aí tudo, né? Da viagem. Vai ter um momento que eu só vou, tipo assim, gravar e vou narrar alguma coisa assim. Gente, eu lavei meu cabelo. Eu detesto de um dia que eu lavo meu cabelo, porque ele fica bem alto. Mas, enfim, deixa o like, se inscreve aqui. Se ainda não for inscrito, me segue no Instagram, a gente conversa e fica de pertinho, tá? E é isso, gente. Vocês vão passar três dias comigo aí na praia, né? Espero que faça sol, que não fique chovendo. Enfim, isso é a roupa, gente. Eu acho que eu mostrei, né? No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês no vlog anterior. Eu coloquei uma calça roxa e uma blusa. E é isso, gente. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês durante... E é isso, gente. Gente, ó, coloquei esse biquíni. Uma saia assim, ó, de praia. E tô com um calcinho de biquíni aqui, né? Coloquei essa... Vou dizer aqui. Coloquei um brinquinho, ó. Coloquei uns anéis também, gente. Não coloquei muita coisa. Ainda vou colocar essa... Como que fala? Negócio aqui no tornozelo, sabe? Mas é um perigo que tem muito não, gente. Que eu quero pegar a marquinha, né? E o banheiro aqui é assim, ó. Gente, a gente tá chegando aqui já na praia, né? Até que, graças a Deus, tô com sol, gente. O meu bebê vai não ter sol. E tá chovendo, né? Mas tá com solzinho. Eu quero pegar a marquinha, gente. Tem tanto tempo que eu não vinha na praia. Deve ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. E aí eu vou tentar gravar pra vocês, né? Durante o dia. Sem a bateria deixar, né? Porque o celular carregou só um pouquinho. E aí eu vou falando com vocês. É muita água? Tem que ter o mesmo negocinho que eu vim. Cadê a água? Tá lá? E aí E aí E aí E aí E aí Eu consegui pegar uma marquinha E a gente voltou já Porque o Rian tava rumando uma confusão Lá na praia, gente Nem sei como tá gravando aqui por causa do sol Mas ele rumou uma confusão grande lá na praia Chorando, gritando Eu peguei e vim embora, né? Porque ele tava com sono Mas aí mais tarde a gente volta, né? E também tem a piscina aqui Pra gente ficar na piscina E aí É... Tô mostrando vocês Não mostrei lá na praia, gente Porque o celular fica enchendo de areia Aí eu preferi não Eu tomei meu banho, ó Lavei meu cabelo Porque tava todo cheio de areia, gente O problema de praia é isso, né? Queimei um pouquinho, ó Aí eu coloquei uma... Esse top aqui E um short E... Aí eu vou filmando, gente O que a gente foi fazendo Acho que eu vou fazer mais antes Porque tô muito cansada O Rian estressou muita gente E tá muito irritado Parece que ele tá estranhando Então é uma cor Naquele quarto aí Ó, tá com meu boleto, ó Gente, eu tô pronta, ó Que eu vou... Colocar essa calça aqui Que a gente vai ali no... No quiosque E aí nem passei maquiagem nem nada, gente Até ia passar, sabe? Mas assim, desanimei Só coloquei um brinco mesmo Alguns anéis E lavei o cabelo E tá secando natural, gente, ó Já tá secando E é isso, gente Eu vou tentar chamar pra vocês A minha roupa ali no... No espelho O look, gente, ó Finelinho, né? Que eu tava mesmo Inclusive eu perdi minha... Minha pulseira, gente De tornozelo Que raiva, massa, né? Faz o que? E o cabelo Fiz assim, ó Vou deixar secar E tô com a parte de cima De um biquíni, ó Ó, Rian Oi Oi E aqui atrás, gente, ó E tô com os anéis, né? Que eu falei com vocês Enfim, gente, ó Que eu falei com vocês Que eu falei com vocês Gente, tô pegando a marquinha aqui O Rian tá lá no mar com o pai dele Ele tá muito enjoado, gente Muito enjoado mesmo Ele toda hora passa a mão de areia no olho Aí fica ardendo Passou protetor Encostou protetor no olho Enjoado Enjoado, querendo dormir Não consegue dormir Por causa de barulho De conversa De luz Enfim, gente Tá um caos darado E eu também tô muito estressada Muito irritada Mas, enfim, gente É isso Tô aqui pegando sol Acho que já tô até morenando, ó Tô aqui pegando sol O meu pé, gente Ele tá vermelhinho Vou mostrar pra vocês O meu pé Que é meio O peito do pé Tá vermelho É meio vermelho, né Olha isso, gente Olha Esqueci de passar protetor no pé Passei nas pernas Não passei no pé Tô aqui A gente trouxe a piscininha do Rian Tá na piscina Aproveitando Vou sair agora Cozinha, gente Estão colocando almoço Marquinha, gente No cabelo A gente deixa secar natural O bom da praia é isso Que pode usar o cabelo Do jeito que a gente tem A postação de chapinha Do cabelo Tomei meu banho Cabelinho Secando natural Tô com shorts Tô comendo pão Bastante aqui, gente Vendo muito mesmo Começou agora Se alguém pegar mais de um Não vai ficar sem Entendeu? Eu peguei duas, tá? Segura, Sofim Último dia de praia hoje, gente Aí Eu tô indo com um biquíni Que eu não vou pegar mais marquinha Também nem tem sol pra isso Eu coloquei esse biquíni assim, ó Que é diferente Pra Usar ele também, né? E aí, gente A gente vai embora hoje, né? Mais tarde E é isso Vou chamando O que foi acontecendo Lá na praia e tal Vou andar ali na frente Com o pai dele E eu tô com Com short jeans, ó Coloquei um short jeans hoje Eu coloco um cordão também Mas desisti Não gosto de ficar periquitando muito não, gente Em praia não Sei lá Acho que não tem necessidade Hoje tá o mais simples possível Chegamos aqui, gente, ó O tempo tá muito bom, gente Não tá aquele sol queimando, sabe? Tá bem gostoso o tempo Mas vai tá abrindo só ozão, ó Prendi meu cabelo, gente Meu cabelo na praia Eu tô usando ele natural, né? Não tô passando chapinha Tô usando ele normal mesmo Não tenho nenhum tipo de química Um cabelo além de tintura, né? Mas é... Geralmente eu passo chapinha nele E aí Aqui eu tô usando ele normal, gente E tô adorando Tô tentando finalizar ele E o problema é que eu não sei Finalizar meu cabelo, né? E aqui, gente Tô usando ele normal Mas assim Ele tá ficando bem É... Como fala? Seco, né? Por causa da amaresia e do mais Então Aí, ó A gente tá tendo um lugar aqui Pra gente descer pra lá Pra gente ficar Né? Na sombra Com o Rian Rian tá ali E é isso, gente Eu tirei bastante foto aqui na praia Me segue lá no Instagram Pra vocês verem Pra também ficar de inspiração, né? Quando vocês for pra praia Ou quem já mora na praia, né? Já tá sem, assim Inspiração pra foto, né? Então Vão lá pra vocês ver, gente É Rafa Ponte CC, tá? Rian foi ali no marco Pai dele Agora tá voltando Vou mostrar pra vocês, gente Ele tá com uma sominha Bonitinha Do homem de fé Rian tá voltando Obrigado.